Vem aí, sábado 13 de agosto, primeiro grande torneio dos pais no campo do Recanto 2. A bola rola a partir das 15 horas, com a participação de 4 equipes. E logo após, tem muito forró e piseiro no bar e mercearia do Chicó, com Miso Santana. Miso Santana, a partir das 19 horas. Sábado 13 de agosto, primeiro grande torneio dos pais no campo do Recanto 2. E logo após, tem muito forró e piseiro no bar e mercearia do Chicó, com Miso Santana. Miso Santana, então reúna a sua galera e venha se divertir com a gente. Organização, o Chicó. E logo após, tem muito forró e piseiro no bar.